Eu não vou pegar uma. Eu espero. Vem. Dá uma boneca pro pai. Dá, você tem duas. Deixa não, dá uma. Dá uma pro pai. Não. Tá vendo, galera, como é que funciona? Ela levou as duas bonecas pra creche e não quer me dar nenhuma, nenhuma pro pai. Olha isso, me dá uma aí, dá. Dá uma pra mim, dá. Me dá, Maria. Dá, Maria, dá. Não. Qualquer dia ela vai ter que pagar. Nós vamos ter que pagar a creche pras bonecas. Papá? Papai, Karina? Fala, papai. Pai tá muito triste com você, tá? Tá sim. Tu não quis dar uma boneca pro pai? Eu tô. Ih, agora quem cismou vai embora de joelho. Tá pagando promessa. Tu não tá na parte, não tá? Tá pagando promessa, Karina? Ela falou que se eu tivesse chegando perto de casa, ele ia fazer o resto do caminho de joelho. Olha aí. Grita, babá. Grita, babá. Grita, babá. Babá. Babá, abre a porta, babá. Agora eu vou ver a reação dela com a babá. Dá um abraço da babá, anda, e fugiu. Tá pagando promessa, babá. Gabi. Gabi, não. Ainda foi o redório que tava prevalecendo. Karina, o que é isso, filha? Tá pagando promessa? Tá pagando promessa? Ai, ai, ai. As bolsas da babá já tá arrumadas. Foi embora. Galera, só se liga o tanto de Clementina que eu comprei na feira. Mexerica, né? O que que foi? Não, agora tu não vai, porque agora nós temos que ir no supermercado fazer compra. Agora não. O pai vai comprar um caderno de desenho pra você. Pra você fazer obras de arte. Né, mãe? Hoje eu vou comprar um caderno de desenho pra você. Dá, Karina? Vou comprar hoje um caderno de desenho pra ela, só pra ela fazer as obras de arte dela. Porque ela tá virando uma artista, sabe, nossa filha? E o que eu tava falando, eu comprei Clementina e olha o tanto de alho que eu comprei na feira. Dois quilos e tal de alho. Sinistro. O que que você tá fazendo, mãe? Mas nós já não íamos vazar? Sim, vazar. Nós já não íamos vazar? Vazar. Nós já não íamos vazar? A Karina trocou de roupa. Botou uma calça de ganga. Ai, botou uma calça de ganga. Ai, botou uma calça de ganga. Fala. Fala, minha filha. Cadê a Bé? Ela tá doida e querendo pintar agora, fazer obra de arte. Fui o quê? Fui o quê? Fala comigo. Com a Sebastiana? Eu vou pôr. Tu porque tu não põe? Tá bem. Vai, partiu, galera. Põe o adoçante aqui, Tom. Põe o adoçante. Coloca o adoçante. Sentiram? Coloca. Agora mexe. Mexe. Mexe, Karina. Ai. Se entornou aqui nela. Mexe. Ela falou um beste, viu? Galera, ela acha que tá brincando, entendeu? Como se tivesse brincando em casa. Ela pegou a chave no vazio e fica mexendo. Pra ela ele tá brincando. Tá tudo sujo. E olha como é que ela olha. Dá o pai, dá? Dá o pai um pouquinho. Dá, mãe, dá. Exatamente. Baba também. Todo mundo. Toma seu leite, toma. Ó leitinho da Karina. Boa, menina. Karina. Aqui que o papai comprou. Caderno de desenho. Aí, galera. Agora comprei o caderno de desenho. Que é pra Karina poder desenhar. Vamos desenhar? Vai pegar um cálpice. Aqui. Agora tu pode fazer desenho aqui. Toma. Faz. Isso. Você sai fora, Xande. Toma. Cai. Sai. Tem que segurar aqui na mãozinha assim. Sai. Sai, Xande. Toma. Pode desenhar. Vamos na sala, vamos? Aí, Baba. Karina, já? Já. Já. Aí, Natália. Vamos, Ren. Já apentou? Já. Oi. Fizemos compra, galera. Compramos pé de porco. Oi. Vamos lá, vamos. Vamos na sala. Te cai, Baba. Bora. Acende a luz. E haja luz. E houve luz. Pronto. Vamos pintar? Aqui? Bora. Pai, aqui? Tá bem? Pai, senta aqui. Pronto. Eu disse que ia para me sentar aqui. Ok, Xande. Você quer comida? Daqui a pouco nós vamos te dar comida. Depois, gato. Isso pro pai. Deixa o pai desenhar você. Daqui. O pai vai desenhar você, ó. Ó. Olha lá, Karina. Aí. O pai desenhou você. Viu? Mostra, mãe. Vai lá mostrar, mãe. Fala o que você fez. Não? Aí não dá. É a capa, Karina. Aí não. É só aqui. Tem que incentivar ela a desenhar, galera. Melhor ela tá desenhando do que tá no corpo da internet o tempo todo. Toma. Tinha. Ela quer que eu senta aqui. Eu vou sentar. Ela quer que eu senta aqui, né, Karina? Né? Tá. O pai já tá aqui. O quê? Quer que o pai senta aqui? Sim? Sim? Toma, um pra você? Vamos fazer aqui. Vamos fazer. Uhul. Vamos, Manu, vem. Sol. Galera, a única questão é desenhar. Olha o que eu desenhei. Uma nuvem. Desenhei aqui a Karina. Isso. Não. Tu tem que pegar na mãozinha. Não é assim. Você tem que pegar assim, ó. Isso. Assim. Põe o dedinho aqui. Põe assim. Dá o dedo. Peixe. Que é isso? Peixe. Que? Peixe. Peixe? Nós vamos jantar peixe. Peixe. Peixe, Maba. Peixe. 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 Quer o peixe? Toma, peixe. 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 Pois ela vai sonhar com peixe à noite. Teve um dia, galera. Teve um dia, três horas da manhã. Ela acordou falando. Peixe, peixe, peixe. Peixe. Hoje no momento está peixe. Peixe. É peixe. Estava na promoção o salmão. Cinco euros por quilo. Esse salmão, tipo, tem um quilo e tal. Barato, meu. Mesmo barato. Mas nós vamos comer salmão, tá ligado? Galera, isso aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Toda a louça está ensaboada. Isto é uma das coisas que temos que aprender hoje em dia. Por quê? Porque a Natália, quando vai lavar a louça... Nossa, meu. Que cocô. Isso não foi lavado, não. Lógico que eu lavei. Eu não vou lavar isso de novo, não. Aí, galera... É toda gordurosa, cara. Deixa eu falar. Posso falar? Não. Quando um burro fala, o outro burro baixa a orelha. Não é só burro. É burro mesmo. Aí, galera. Viu que ela me chamou de burro. O que que eu faço? Ela, quando vai lavar a louça... Tipo, ela vai... Deixa a água direto ligada. Tá lavar uma chave, né? Aí lava a outra. E a água sempre escorrer. Sempre escorrer. E, opa, temos que economizar a água do planeta, né? Aí o que que eu faço? Eu ensabo toda a louça. Tá vendo? Toda a louça tem ensaboada. Tudo ensaboada. Agora eu ligo a água uma vez e enxago tudo de uma vez. Aprende, meu amor. Aprende. Porque é isso que eu vou ensinar pra carinho. É isso que eu vou ensinar pra carinho. E tô ensinando pra vocês também aí. Você, mulher, que não sabe lavar a louça, aprende comigo. Quando tem o trabalho... Vai pra lá. Todo mundo à toa. Tá vendo, galera? Como eu sofro. Fica falando de mim, mas é eu que lavo a louça. Sempre eu aqui lavando a louça aí. Dona Natália, ó, ó, ó. Olha lá. O que que ela tá fazendo? Fala alguma coisa aí pra sua defesa, Natália. Fala alguma coisa em sua defesa. Não, não tá falando pra falar. Vocês tão te olhando agora. Tem um monte de gente olhando. Fala alguma coisa. Fala aí. E daí? Tão te olhando. E daí? Vamos deixar deslike se você não fala alguma coisa. Tá. Você já deixou like por falar nisso? Acho que você tá assistindo o vídeo e ainda não deixou like. Toma aqui. Vai lá e deixa o like, tá bem? Tô de olho em você, parceiro. Ó, ó. Toma aqui. Não, não vou lavar isso, não. Na moral, não. Quem vai lavar? Não case. Escuta o que eu tô falando. Ixi, embaçou. Bom. Tá bom, peixe, querida? Sai, fumaça. Peixe? Tem que soprar, mãe. Tem que soprar. Peixe, Karina? Salada? Tira a xuxa. Ah, a Karina quer salada. Ela gosta de salada, gente. Ó, pra vocês ver a Karina comendo tomate. Que ser ela adora salada. Dobre o baba. Peixe? Peixe dobre, viu? O baba falou, tá dobre, tá dobre mesmo. Se a baba falou que quer, dobre, dobre, dobre. Peixe? Salada? O que você tá fazendo com o tomate, Natália? Tô tirando a casa. Tá lá, Karina? Não quero. Dá a noite de casca pra ela. E por quê? Não vai comer casca a noite, não? Então guarda pra ela comer amanhã. Ó, ela comendo tomate, ó. Viu? Come salada, Karina, viu? Você aí não gosta de salada? O bebê gosta. Karina, você gosta mais de salada ou do peixe? Eu quero ver com o peixe. Vai lá. Ela só pega a salada, né? Ela gosta mais da salada. 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 Abre a boca! Peixe? É. Pró. Peixe? Olha aqui. Ela quer comer com a mão, Natália. Dá com a mão. Dá com a mão que ela come. Pró. Deixa ela pegar. Deixa ela pegar. Ela quer comer sozinha. Ela não quer só ajuda. Viu? Ela não quer ajuda, Natália. Desfia. Desfia os peixes, põe aí e sopra. Deixa ela comer. Ah, come com a mão mesmo. Ela não quer ajuda. Vocês viram? A Natália tentando dar. Ela não pega, mas ela vai lá e pega sozinha. Ela come sozinha já. Ela não precisa de ninguém. Ela é uma menina independente. Entendeu, mãe? Eu vi uma... Galéia... Olha que marmita da Natália. Olha que bonita. Olha só. Salmão, purê e saladinha, mano. Agora vocês vão olhar a minha. A minha é mais humilde. Está vendo? A minha é na humildade. Olha, arroz. Aquele negócio vermelho ali é pimenta. E aqui é uma coxa de frango picada. Entendeu? E cozida. Apenas cozida. Arroz. Humilde. Humildade. É isso que tem que ter. Duas. E essa daqui vai ser ovo. Depois, amanhã cedo, eu faço um omelete para mim comer e coloco metade aqui. Coloco cinco ovos aqui dentro. Entendeu? Para mim comer dez horas da manhã. Meio dia, três horas da tarde. Com demais da conta. Também se fosse comer salmão e todas as refeições, mano. Meu salário aí é todo para salmão. Essa não. Essa é chique na hora que tem. Essa é chique na hora que tem essa mulher. Não é, mulher? Então dá tchau aqui que eu vou finalizar o vídeo. Karina. Tchau. Karina, dá tchau. Tchau. Bota a mão aqui. Tchau. Tchau.